E aí, pode, pode, peraí, aí, pode ir, Yuri, vai lá, Yuri, e aí, pessoal, mó brisa, Joe, mó brisa, eu não sei se tá saindo áudio do jogo, velho, não, mano, tem como, deixa eu ver aqui no celular aqui, se tá funcionando, e aí, pessoal, parece o BRKS Edu falando, toscão, aí, maneiro. Deixa eu ver aqui pra tu, deixa eu ver se eu consegui ver. É, se tu conseguir ver aí, mano, deixa eu ver só se o som do jogo tá saindo. Se tiver saindo, você me avisa aí, mano, o som do jogo. Beleza. Vou deixar o chat aqui aberto. Vou fazer uns tandens aí, maneiro aí. Eu acho que tá funcionando, mano, mas dá uma olhada lá pra mim lá, por favor. Tá saindo de boa, mano. Tá o áudio... Ah, de boa, mano. É o gato aqui, que tá bugado aqui. Deixa eu... Deixa eu até tirar aqui o outro bagulho aqui, pra ele não ficar pesado. Aí sim, mano. Eu sei lá, mano, ainda nem tô colado, não sei. Mas eu acho que tá. O cara agora é patrocínio da Falcon, mano. Ô, Yuri, mano, esse design aí lá pra Falcon lá, tá, mano. Vê se os caras não curtem sua foto. Vai que os caras da Falcon acham da hora. Vai que os caras da Falcon curtem. É. O que? O que? O piloto oficial. Agora vai fazer o... Pô, joga aí com nós aí, pô. Nada a ver, mano. Pô, mano. É o que eu te falei, tá ligado, gente? Eu tô jogando muito, velho. Eu fico muito tempo jogando, tá ligado? E eu já trabalhei com o sabão, velho. Pô, pra dar uma qualidade sincronia, né? Dá um TB aqui, pô. É, tá. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Você quer que eu... Acho que ele quer... Alguém? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. 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 Ô, o Matheus tá ligado. Já, mano. Cola aí, mano. Tá. Eu vou colar aí, vou ensinar vocês a fazer trivote. Ô! Ô, primeira coisa. Vou dar um tutorial, hein? Carro tração traseira. Não, não. É o Yuri aqui, hein? Só isso, né? É. Tutorial de Dirt. Tração traseira. Pronto. Vou rodar. Não vou rodar. Mas cheguei a linha do Yuri. Agora eu... Agora eu rodei. Matheus, Matheus. Hã? O ASTRA lá? Ficou o ASTRA. Matheus, mas ficou da hora e escapou. O ASTRA, velho. Já, já eu pego o ASTRA. Valeu. Ficou da hora e escapou? Vamos averiguar. É, eu acho que ficou da hora, mano. Eu ia deixar um pouco menos, assim... Tá muito, é... Sei lá, tá muito forte. Deixar um pouquinho mais leve, acho que fica melhor. Sim. Só a partezinha ali da entrada de ar ali que você fez, ó. Ó como o Paulo fez aqui nesse aqui, ó. Mais suave. Design aqui. Ô, Paulo, tá aí? Design aqui da D1TB aqui, ó. Ah, não. Design. Topperson. Tô no grupo. O Paulo é bravo, Zane.